Eu sei que não Nossa história de amor eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Não adoei por você Esquete o meu filho Por não me escutar No meu coração Eu não podia imaginar Que pudesse amar A mim tanto assim Fiquei comigo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha caridade É você O meu amor Entrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha imagina é você Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha caridade É você O meu amor Minha imagina é você 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 Minha imagina é você